Fala pessoal aqui é o Cláudio do canal e hoje a gente vai fazer uma ativação do AMF no Ubuntu você que tá com placa AMD seria bom uma placa AMD que tenha suporte ao drive proprietário a sua placa tem que ter só compatibilidade só vou mostrar a lista aqui para vocês para se adequarem né ver se a sua a sua placa é adequada se for você pode instalar bom primeiramente você vai acessar o site da AMD e vai só procurar na lista se a sua placa está lá se estiver você pode seguir com uma dica adiante né para ativar o AMF no seu sistema bom então vai aqui em assistência vai entrar nessa pasta aqui e aqui eu já busquei por RX 590 mas a minha placa é uma RX 480 mas eu coloquei 590 porque é uma placa RX 590 é uma placa mais recente então eu vou buscar por esta placa aqui clicar aqui e aí você vai ter a lista de drives né aqui você vai ver o último drive que que essa placa ou a sua placa tem suporte o o drive proprietário para o Ubuntu LTS é o drive que que seria bom você ver se a sua placa tem compatibilidade se a sua placa não está na lista do último drive proprietário então o AMF não deve funcionar com a sua placa né então a minha placa por pouco está nessa lista né daqui a pouco daqui a pouco a AMD não vai querer mais dar suporte para minha placa e o AMF talvez não funcione mais mas por enquanto que está funcionando vamos usar então você não vai baixar o driver só para saber se está nessa lista estando você vai acessar esse site aqui deixa eu botar no principal aqui é esse site que você vai acessar para baixar os pacotes necessários o AMF e Drive Vulcan tá mas antes de continuar deixa eu pedir para você se inscrever no canal se você ainda não inscrito ative o Sininho compartilhe esse vídeo depois no final de de like né tem pics também se você quiser ajudar com alguma coisa se essa dica vai ser útil para você se você gostou né e tudo mais bom continuando é só para lembrar o AMF é um decoder que ele pode ser usado com um OBS para fazer gravações ou transmitir ele pode ser usado com o editor de vídeo Shotcut é o Shotcut tem suporte ao AMF e o atualmente o CademLive também tá tendo suporte com com para ele mas você tem que fazer algumas modificações no CademLive para você conseguir pegar esse suporte mas aí é outra história né posso passar essa dica depois é uma dica muito específica para quem usa CademLive também consegue e o OBS também tem alguma coisa que é para fazer já falei em outro vídeo como que se faz isso quando eu fiz a demonstração do AMF em Live né então aqui você vai na última versão do Ubuntu aqui é 21.40.2 e vai em Ubuntu e vai em proprietário e aqui no você vai baixar dois pacotes o driver Vulcan Pro e o AMF Pro tá vamos baixar o AMF primeiro já tá aqui na tela né você sempre busque a última versão a última versão foi 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 atualizada bom se a gente olhar para o outro número a última versão é essa aqui né 683 vamos baixar ela já baixou tá aqui e agora o driver Vulcan porque o AMF só funciona com o driver Vulcan atualmente e aqui você vai baixar eu acho que o pessoal não presta atenção você vai em o driver Vulcan V Vulcan MD Pro e o último driver de 64 bits não precisa baixar o de 32 tá e o último é o final 683 AMD 64 é esse aqui pode baixar ele tranquilamente tá mas você não vai instalar esses pacotes deb no sistema você não vai até porque se você tentar instalar esses pacotes vai pedir dependências e aí você vai fazer e aí você vai ter que instalar o drive no seu sistema você não vai instalar esses drives do seu sistema tá e aí já tá lá na sua pasta de download aí o que que você vai fazer você vai lá na pasta de download vai extrair eles né mas antes de a gente continuar a gente continuar eu quero falar eu quero falar do ffmpeg o ffmpeg ele tem que dar suporte ao AMF atualmente o ffmpeg do Ubuntu 21.10 não dá suporte ao AMF o ffmpeg o ffmpeg então você vai ter que colocar você vai ter que atualizar o seu sistema com um ffmpeg que tenha o AMF desbloqueado para você saber se o AMF se o ffmpeg atual do seu sistema é assim que você descobre se o seu ffmpeg dá suporte ao AMF se não você vai adicionar um PPA de Ubuntu e vai atualizar o seu ffmpeg com esse ffmpeg do PPA que dá suporte ao AMF eu vou passar para vocês daqui a pouquinho o mostrar para vocês o site dele assim você vê se o seu ffmpeg tem suporte ao AMF é assim com esse comando aqui se aparecer isso aqui ótimo se não aparecer não tem e aí você vai adicionar esse esse PPA aqui por enquanto que o ffmpeg desse PPA é o único que dá suporte ao AMF tá aí você adiciona o PPA pode adicionar tranquilamente sem problema e atualize o seu sistema beleza foi o que eu fiz beleza já tô com o ffmpeg atualizado agora vamos voltar lá para o pacote .deb que a gente baixou os pacotes são esses dois aqui que eu baixei né então vou recortar eles e vou colocar numa pasta nova eu vou fazer o seguinte vou botar essa pasta aqui na home AMF vou botar vou botar na pasta AMF porque que eu vou fazer isso para ficar mais mais organizado e aí você pode extrair aqui e vai aparecer essa pasta aqui né a parte aqui aí você entra nela e você vai extrair a data extraiu a data você já tem isso aqui ó opt e o sr se o drive fosse instalado no sistema ele iria para essas pastas aqui já extraiu o AMF aí aqui você coloca muda o nome da pasta data para AMF agora você vai no drive vulcan vai fazer a mesma coisa vai extrair aqui vai na pasta dele vai vai estar aí a data e vai colocar aqui o nome dela de vulcan já sei que vou fazer vou mudar vulcan pro vou botar aquela pasta lá do AMF vou colocar de AMF pro AMF pro AMF pro AMF pro eu vou pegar essas duas pastas e vou colocar aqui ó AMF pro e o vulcan pro vou colocar aqui essa essa e os pacotes para não ficar uma poluição eu vou separar eu tô fazendo isso por organização tá se você quiser você faça assim também separados e aí eu vou jogar para cá para ficar assim ó AMF pro e vulcan pro que aí na hora de eu criar o comando vai ficar uma coisa bem pequenininha bem enxuta e aí dá para usar tá tranquilamente beleza então já extraiu os drives o ffmpeg já dá suporte AMF agora a gente vai usar os comandos para ativar vamos lá e por exemplo eu quero abrir o OBS com suporte a AMF eu posso fazer isso aqui por terminal ou posso criar um script um script para que o OBS abra sempre com suporte a AMF tá então por exemplo se eu ele se eu colocar OBS direto não vai mas o OBS já abre aqui com o suporte AMF porque tá usando o ffmpeg que está instalado no sistema é se o AMF estivesse instalado no sistema não teria que usar comando nenhum e o vulcan pro também o problema é que esses esses pacotes não estão instalados no sistema se a gente instalar a gente vai ter dificuldade não é bom a gente instalar já que esse Ubuntu aqui não tem suporte então a gente precisa usar esse comando aqui ó o primeiro comando é um comando que a gente vai apontar qual é o driver vulcan a gente vai usar VK e CD file names e esse arquivo de vulcan aqui ó e esse aqui e ele esse arquivo ele é um arquivo um script né praticamente que aponta para aonde está a biblioteca do driver vulcan então a gente tem que mudar esse caminho aqui tem que mudar a gente tem que ver aonde que tá essa biblioteca e ela tá aqui então a gente tem que colocar o caminho desse arquivo aqui é fácil é isso aqui que a gente vai fazer ó pra ficar mais fácil você pode pegar esse arquivo aqui e jogar por terminal criou um xizinho ali é aí você pega o o o caminho dele e copia e cola aqui beleza e aqui também só isso só isso só e salvou tchau e acabou beleza já é o driver vulcan que você já pode usar se você quiser em alguma aplicação aí o driver vulcan pro beleza mas aí o mf como só usa driver vulcan pro a gente vai apontar pra ele então vai ser assim ó primeiro comando a gente vai pegar aquele arquivo de script etc vulcan e cd esse aqui a gente vai pegar esse então a gente pode até jogar aqui direto ó o mais isso beleza agora a gente vai usar ld maiúscula a gente vai usar o pre-load esses comandos vão estar aparecendo provavelmente aqui do lado né e também vai estar no primeiro comentário desse vídeo é não vai não vai estar na descrição vai estar no comentário tá para que vocês peguem de uma forma melhor do que abrir descrição já vai no primeiro comentário pega ou aqui do lado na estreia né beleza agora a gente vai pegar o arquivo de biblioteca aqui ó do amf pro do amf pro opt lib esse aqui ó então você pode jogar direto aqui criar o x beleza então esse é praticamente o comando agora você vai colocar o nome do programa o bs entendeu beleza 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 ou shortcut ou cadenlive eu tô falando o nome desses programas porque eu sei que eles dão suporte ao mf vai ter programa que não vai dar suporte ao mf tá então vamos abrir o shortcut o shortcut o shortcut o shortcut então o shortcut tá aqui aí quando a gente olha para exportar avançado ele já aparece na lista de codificadores entendeu ele já aparece aqui vamos abrir o shortcut vamos abrir o shortcut sem vamos abrir o shortcut sem para ver se ele vai aparecer até vai aparecer mas não vai funcionar é o ffmpeg que dá suporte ao mf beleza outro que dá suporte que eu falei cadenlive né não mas aí o cadenlive é diferente o cadenlive não vai identificar nada no cadenlive é experimental eles criaram umas coisas pré-configuradas lá para você usar não tem a mf pré-configurado você tem que você tem que fazer é tranquilo é só fazer uma nova configuração e mudar de ver a api para a mf não é difícil tá e no bs vamos abrir aqui executar assim mesmo e vai abrir outro né é abrir outros que não está sendo usado né vamos ver se pelo menos aparece aqui o mf aqui ó a mf esse aqui eu garanto para vocês que funciona já já testei várias vezes já fiz até live com ele né e esse aqui com suporte a 265 não funcionou pelo menos na gravação né não funcionou em em transmissão não tem o outro só tem esse aqui em transmissão você pode usar esses três né ver a api x264 que é por por cpu né e esses dois que é por gpu que usa a placa de vídeo né é melhor entre aspas então o mf tá aqui você pode usar ele tranquilamente e o mf tem uma vantagem pelo menos eu acho boa na minha opinião não precisa fazer muita coisa para configurar ele já vem com uma configuração muito boa para usar pode diminuir aqui a taxa de bits para quatro acho que vale a pena quatro mil acho que vale a pena só isso que dá para mudar o restante precisa não na gravação também né você pode mudar e o abs tem uma particularidade que para o mf aparecer você tem que colocar o plugin stream fx e aí isso aí é uma outra dica que se o pessoal quiser né eu posso fazer depois como que adicionar um plugin no no abs né posso fazer depois mas é assim que faz o shot cut também eu já tinha feito e eu já fiz umas renderizações tem no vídeo que eu fiz a live eu eu mostrei né alguns números quando eu tava gravando por por amf e que a performance ficou muito boa o desempenho mas eu também fiz um print aqui de três exportações de um vídeo simples o vídeo que não teve nem edição só para a gente ver quanto tempo que iria demorar a exportar olha como foi a exportação um vídeo de 10 minutos 9 minutos que eu só gravei voz e o primeiro aqui é por amf olha o tempo que demorou 3 minutos e 49 o segundo eu fiz por ver a api olha a demora do ver a api no caden live tá no caden live eu percebi que demorou muito no shortcut não demora tanto ver a api mas aqui no caden live demorou mais do que o amf olha a diferença metade do tempo quase né o shortcut já é diferente o shortcut já tem uma renderização chove aqui essa renderização de um um vídeo comum também não é só não é voz igual aquele é um vídeo um pouco mais complexo durou 4 minutos e 52 com o amf e já com ver a api durou 7 então realmente o amf prove a api tem uma certa diferença de quase a metade do tempo de renderizar um vídeo qualquer mas assim em termos de renderização eu achei o shortcut melhor que o caden live em termos de rapidez o shortcut foi melhor em qualquer situação caden live quando você faz muitas edições nele o vídeo final demora muito a ser renderizado de de 10 a 20 minutos um vídeo de 5 minutos 10 minutos isso aqui isso aqui é um comando você pode criar um script com esse comando e aí você vai estar abrindo o programa com com aquilo de forma mais fácil você precisar usar o terminal não é só dar dois cliques e aí facilita a sua vida então é isso pessoal a dica é essa um grande abraço a todos fiquem na paz não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho da like no vídeo e tudo mais tá e não perca toda segunda-feira ser roblinux notícias grande abraço valeu